Eu acho que agora já vai voltar galera, já está ok Tem uns negócios aqui, ah, esse negócio aqui Deixa eu ver aqui, bom, voltou ele Pereira, voltou o carro Ah, tem um radar ali Que isso maluco? De onde saiu isso aqui? De onde saiu isso aqui galera? Caraca velho Mas vem pra cá, vem pra cá Apesar que a sniper ela pode ficar aqui em cima né cara Ah, tem cara lá do outro lado lá Ele limitou um pouco mais a nossa movimentação com essa questão dos... De você ser descoberto cara Se descoberta a posição que você está E... Limitou mais assim ó O que a gente pode fazer Bom, ali não tem o que fazer Apareceu os malucos ali Dá diário Mas eu fui visto? Ou não, eles só estão... Concentrando Ah, nossa velho, eu tenho que defender o bagulho lá E eu... Lentão, lentão aqui Nossa... Lentão, lentão aqui velho Nossa... Acho que é foda pegar em inglês o jogo Morre Isso... Ah... Vai explodir o carro, tá bom Vamos, concentra Eles estão com nós Foi vista Fica aí Fica aí, ó Fica aí, bobão O que é esse 3 aqui? Mata, Sniper, vai Isso, garotinha Isso, garotinha É... Vamos ver esse maluco aqui Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Duro que não é muito bom não ficar perto de carro Porque... Vamos ver o que que dá Olha lá, cara Ela tá lá longe Rodrigo X9000 E aí, cara Beleza, meu De boa, cara E aí, como você tá? Começando aqui, fazendo minha... Minha segunda missão aqui no XCOM Segunda missão de missão, sem ser o tutorial, então... Segunda missão de verdade Quantos gigam, doido? Eu peguei... A versão que eu peguei São 17 gigas Mas demorou quase Mais pra instalar do que... Do que pra... Pra jogar, cara É... Até que horas vai a live? Cara, não sei Acho que até umas... Quatro e meia, cinco horas Acho que até isso aí Bom, ele é o mais prejudicial pra mim, né? Então... Vamos lá Três de dano Deixa eu virar aqui Ela não fica ali, cara Eu quero ver uma posição que ela tenha dupla proteção aqui Pegou pela Steam, doido? Não, cara Não peguei pela Steam É... Cinco Bom, esse aqui, se eu acertar ali... Essa granada, já mata ele Pum... Tá... Vou pegar aquele loot Pô, galera, o Rodrigo tá colocando aí o... O Discord aí É uma sala de bate-papo online, então quem quiser entrar comigo aí, pode entrar, galera Beleza? Aí eu converso com vocês aí, a gente conversa aí o som de vocês na live aqui Bom, se quiserem aí, tiverem afim aí, beleza Tá, cara, o jogo tá bem bacana, tô gostando bastante do jogo, as modificações Apesar de tá em inglês e eu não sou muito bom de inglês, mas tá bacana o jogo É que o lançamento é mais foda, um... É um doido Mas depois, cara, logo que eu puder, eu... Olha isso, mano Isso era no final do outro jogo, cara Agora já é no começo do jogo, já fica assim, já Bom, vamos me posicionar aqui Até eu tenho alcance lá O Xande, e aí, cara, beleza? É, tá dando umas travadinhas, mano Mas eu acho que é, galera É questão do servidor, porque tá Tá foda E aí, Xande, beleza, cara? Isso aí, já foi Mas vamos lá Ó, tem um cara lá dentro, lá, escondido, mano Ai, que bosta Bom, deixa eu ver se eu consigo ir lá e matar ele, lá Nossa, tem mais uma Esse Sektod está foda, velho Eles vinham pequenininhos no primeiro jogo E agora eles estão maromba mesmo Tomaram Tomaram chá de cogumelo de alien Isso Matou, voltou o carinha lá pro meu controle Mas, galera, eu tô usando as mesmas configurações E... É, esse cara é um monstrão mesmo, cara Confirma E tá a qualidade da stream aqui, da Twitch Tá dando aceitável, então... É, só É, galera, vai que... Vamos lá Será que mata? Assustou só ele, só Mano, você vai controlar já, mano? Deve ter jogado outra granada ali já Pra... Já espantar os manos Ah, ele controlou o zumbi, velho Fez zumbi Ah, tinha que sair dali, velho Ai, vai dando dano no... No negócio Ai, não era isso, cara Tá vendo? Isso que é foda, mano Eu não uso o bagulho É... Mais difícil, né, cara? Mas aqui eu já mato Deixa eu ver esse outro aqui Matar esse aqui Que ele tá lá dentro, lá Ah, perdeu o tiro, cara Que bosta Deixa eu tirar a proteção dele ali Beleza Agora eu posso ali dar... Dar faca Vai! Cara, isso é... Essa classe ficou top, mano O Ranger Essa classe ficou da hora, mano Essa classe ficou louca, velho Esse maluco vai ficar atirando, velho Não, cara, é Ranger É Ranger Sai também, é Prontinho, mais uma missão Não perdi ninguém É... Então eu tô... Acho que eu tô bem até, né, galera Turn it to base Vai carregar Ranger, more fire É isso aí, galera Na live do Misericop É... Ele fazia no X com 1 Ele fez o... O grupo, né Então eram todos com armadura Capacete, tudo Cada um de uma cor Era bem engraçado, galera Então... Como eu já falei pra vocês As cutscenes Elas dão uma travada mesmo Mas travam pra mim também Então... Ah, ele virou granadeiro também Continuem Laser Isso aí Bom, aqui a gente tem que começar a livrar espaço Da nave, né Então são 5 dias pra ele liberar espaço Opa, martelo Olá, comandar O conselho que você já conheceu Não é mais As membros de sua atividade Have all sworn loyalty To the Advent administration With one exception It is good to see you again In the days since your capture I have done all I can To aid the resistance From the inside It was these resistance operatives That provided the intel Leading to your recent extraction As of now Resistance forces As pessoas estão agora meio que desorganizadas. Se nós forçamos a Advent e seus maestros alienígenas, você deve mudar isso antes de ter tarde. O que você está vendo são relatos de cidadãos de cidadãos de cidadãos de todo o mundo. Seis números estão crescendo. Nós esperamos que eles foram levados para um lugar de Advent Blacksite, mesmo que a sua localização exata permanece desconhecido. O tempo é curto, comandante. Nós precisamos de você tomar cargo de operações de resistência ao longo do mundo. Nós temos que ir explorando pouco a pouco o globo para diminuir a influência dos aliens. Não tem mais o lance dos satélites, né, galera? Então... Salve nosso mundo. A clocka está esticando. Boa sorte, comandante. O link de onde eu baixei... Um doido, se você quiser, cara... É... Você entra no... É... É isso aí, Rodrigues. São torres. É... É isso aí, Rodrigues. São torres. É... Você entra no Skid Row, cara. É só clicar lá. Pega no Google aí. Skid Row. Digita aí e já vai sair lá na página dos caras, ó. Eles estão dando uns queios, ó. Hahaha. Comandante, nossa posição atualmente está aqui, apenas fora das headquarters de resistência. Quando não estamos no movimento, isso vai servir como nossa casa e nossa source de suprimentos. É... O comandante tem traído o alianos Blacksite para essa região. Infelizmente, ainda não temos as coordenadas exasas. Se nós tivermos chance de encontrar essa facility, precisamos fazer contato com a cela local de resistência. Teigen tem uma teoria sobre como poderíamos chegar com eles sem a atenção dos alianos, mas... precisamos dar-lhe tempo para fazer a sua pesquisa. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Avenger está planejando novos corpos Comandante, enquanto estamos esperando para as novas missões ou a completão de nossa pesquisa, podemos passar o tempo de pesquisar em sites como este Em sua ordem, vamos começar a pesquisar da área ao redor Bom, a galera está falando aí, deixa eu só ver quem está ali Só para eu ter ideia de quem está no Discord Bom, o Rodrigo está aqui Só para eu... Para eu ter ideia Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Opa, mais um follow aí Opa Já fiz esse aqui Accept, olha lá MoonScale, Vest Resistant Vamos fazer isso aqui Victor Alves, e aí cara, beleza? Seja bem vindo É É Ou um doido Põe tudo junto cara Digita tudo junto aí que você vai ver Hehehe Digita tudo junto cara Beleza? É É Ah, essa aqui ó Trinta dias É É É Opa Començo Emigual Ó É É É É É Não há muito, mas isso dá a nossa gente uma chance de pagar seus respeitos Luta... não vou recrutar ninguém aqui porque eu não estou a fim de gastar dinheiro O senhor tem engenharia? Vamos ver o que tem na engenharia Build facilities... não... Build itens... Plantânea... uma... duas... Flashbang granades... Granada e fumaça... E aquele personagem seu que se parece... É, o Misericópio, Rodrigo, ele... Ele editou lá os personagens, então... É... Dura que o meu veio aqui, ó, muita mulher, cara, muito personagem feminino Mas beleza, vamos lá, vamos começar Ó, é só mulher só, velho Esperanza... Gabriele... Melissa... Um... Dois... Só tem dois homens, cara Só tem... o resto é tudo mulher, galera Por isso que eu não estou renomeando vocês aí É... Tudo mulher, tudo mulherada É... Cada um é vinte e cinco, ó, de supplies, cara Eu tenho quarenta e cinco Não dá, não dá pra... não dá pra fazer muita coisa, não É... Vem, quarters, vamos ver o que tem aqui Engenheiros, cientistas... Esperanza Vamos ver Meu Deus do céu, cara Imagina, toda essa tropa aqui no... Em... Em... Imagina, toda essa galera aqui em... TPM Caraca, mano, os aliens não tem chance Vamos lá Vamos lá A gente explora aqui pra fazer a missão lá longe Ao mesmo pesquisar eles É... É... Sério, vai ser a segurança dos nossos operativos, comander Boa sorte Bom... É... É... Bom... Bom, essa aqui tem dois granados então vou deixar ela... Vou deixar esse aqui com... Medfit E essa aqui com o Nano Vest também, mas vão ficar em pânico o jogo todo, velho, e o Danger mesmo. Bom, aqui tem dois malucos e um pedaço de soldado e tudo mais. Vamos lá, vamos customizar isso aqui. Aqui a gente dá para colocar uma Bios nele, uma biografia. Será que dá para fazer isso aqui? Vamos ver. Deixa eu ver essa aqui. Edit. Será que dá para fazer isso? Vamos ver. Eu não sei se dá. Gênero. Ha! Ha! Dá para mudar. Dá para cirurgia de mudança de sexo no meio do jogo, galera. Ha! 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 Cirurgia. Então vamos lá. Esse aqui eu vou começar... Não dá nickname ainda. Então esse aqui, galera, eu vou... Vamos começar aqui. Eu vou começar com a galera que chegou primeiro. Então eu vou... Um doido. Opa! Doido. Confirma. É... Nacionalidade. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Aqui, ó. Ó. Esse aqui ficou certinho, galera. Ficou certinho. É... Português. O que que é isso aqui? Realmente. Se ele vai usar capacete... Sky Mask. Como que eu giro ele, cara? Para ver... Aqui no mal. Um... Flags. Armies. Bom, como ele é mais... Da faca, né? Esse aqui... Um... Óculos de aviador... Sem óculos... Peitoral. Bom, ele tem que ser o mais leve, né? Porque... Bom, ele tem que ser o mais leve, né? Porque... Vamos lá, galera. Vamos começar aqui e dar umas editadas. Vou colocar sem bandana. Ok, vamos pegar... Vamos pegar o meu carro. Que vedo. Eu acho que não abriu ali. Acho que aí... Não abriu ali. Ah, não. Vamos pegar... Ah, vem aqui. Tá bom. Tá bom. Tchau. Ah, isso aqui é zoeira, hein? Nossa, velho. Bota negão aí? Quer que bota negão? Cara, cadê aqui a máscara? Não tem. Ah, tá. Cara, a gente vai ficar muito tempo aqui, se for... Se for ficar muito aqui, cara. Se for ficar muito tempo. Vamos deixar sem nada Cara, não tem pra mim aqui Acho que não está disponível Cara, esses bigodos são muito mal feitos Careca? Então vamos pra careca Careca Ah, para um doido Que você é negão, velho Tá louco Ah, ficou assim, mano Careca um color American English Cara, tem espanhol aqui Eu vou pôr espanhol pra um doido Porque ele é português Ah tá, tem que ter mais experiência Um doido Um doido Vamos lá agora É... Opa Onde? Onde? Tem a opção certinho aqui Esse aqui vai ser o Hack Rodrigo Deixa eu pôr na galera Que tá assistindo aqui Pra ver o nome da galera Que tá assistindo aqui Galera, galera Você pode adicionar na Steam Aí eu vejo a foto de vocês lá E aí... Aí eu coloco o nome da galera Depois em off eu coloco Depois eu vou editar, galera Então... Deixa eu ver Vou fazer o Hack Rodrigo aqui Também tá desde o comecinho aí Com a gente, viu Hack Rodrigo 23 Confirm Nacionalidade Brasil Eu vou fazer tropa só brasileira Só pra zoar o banho Essa Rex aqui eu acho da hora pra caramba É... Então galera, conforme eu vou fazendo... Ah, beleza Um capacetinho? Beleza A gente põe cá Ehm... Weapon color... Ah, props... Vou deixar isso aqui Bom Isso aqui tá feito Vou configurar isso aqui agora O sniper Deixa eu ver mais galera que tá aí O coreano O coreano Customize Mali First name Coreano Bom, coreano E aí E aí E aí O coreano eu vou colocar o topetinho ali Cara, é muito usado essa barba É muito mal feita Coriano Garcia É isso aí É que depois, galera, depois entra o apelido aqui, ó Nickname, aí fica mais fácil, galera, de usar Então Vamos lá Quem mais aqui Quem mais a galera aí que tá assistindo mais tempo Deixa eu ver aqui pra eu já colocar aqui Então, galera, esse pedaço vai demorar um pouquinho mais Mas a gente vai indo aqui Vou fazer o Gilberto Gilberto aí participou, então Gilberto vai ser americanão mesmo Vai, cara Ah, props Tchau 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 Pera aí, cara, a gente faz sim, mano. A gente faz sim. Vamos aí. Vamos lá. Já fez geral aqui. Deixa eu ver. Nove. 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 Essa é a opção. É... Pera aí, galera. Vixe, velho, é duro aqui o negócio. E aí, coreano? Tá ouvindo aí, cara? Tá ouvindo aí, mano? Não sei se vocês estão... Ele tá mutado. Ele tem que... Ele tem que se desmutar. Ah, tá. O coreano que tá mutado aí, galera. Estão aí no Discord, então estão comigo aí. Quem que é? Skinter. Cara, vou fazer um aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Aí... Vocês conseguem me ouvir, tem? Eu vou pro pro pro. Deixa eu fazer o Skinter aqui, mudar o nome dele. É, customagem. Agora tem... É... Kid Bengala Junior? Ah, não, né? Esse nome é foda, velho. Kid Bengala. É, não dá pra entrar o Junior, então... Nacionalidade. Então, vamos mudar a nacionalidade dele, né, cara? Por que que uma coreana é brasileira? É assim mesmo, coreano. É o japa negão. É... Passa. Valeu pelo follow aí, cara. Obrigado, mano. Mais um granadeiro, eu boto o meu nome dele em dia longa, que bom. Bom, é isso aí, cara. Esse aqui é o Kid Bengala Junior. Vamos lá. Mas deixa eu tirar ele aqui, porque... O esquadrão tá melhor lá. Vamos pôr o melhor esquadrão aqui, galera. Ele já tá... Mais evoluído. Sniper. Granadeiro. Eu vou com um aqui pra... Vou com o Hacker Hot Pig aqui, que é outro granadeiro também, facilita. Deixa eu só editar o coreano aqui, que ele não gostou muito de ser brasileiro. Vamos colocar ele na... Nacionalidade certa. Nem tem coreano. A Coreia foi deslimada. Opa, tem aqui, ó. Sul-coreano. Sul-coreano tem. Então, deu certo. É a Coreia do Norte ou do Sul? É do Sul, velho. É do Sul. Você quer... Não tem como, né, galera? Você acha que a Coreia do Norte ia aceitar participar de um projeto anti-allen junto com o mundo inteiro? Eles iam querer um projeto só deles, só. Ah, sei lá vai, que eles estavam assim de explodir alguma coisa. Mas adiante a gente, a gente se monta, porque é um coreano chamado coreano Garcia. Não, galera, mas é só até entrar o nickname, aí a gente coloca o nome mesmo, o real de vocês, e coloca o nick no apelido. Beleza? Tá bom. Já é uma honra estar participando, já. Vai lá, competição, quem mata não é? Prazer. Bom, galera que tá assistindo aí, galera, vocês quiserem entrar aí no Discord aí, pra ficar online aqui com a gente conversando aqui. Beleza? O Raquel Rodrigo colocou o link aí, vocês podem entrar aí, galera. Olha, demora um pouco. Tem um dever. Menace 1-5, nós temos uma localização confirmada para o VIP. Ah, essa aqui, galera, os humanos, eles não podem detectar a gente, tá vendo? Então, aqui, nesse jogo, praticamente nós somos a ameaça, ó, porque a gente não pode deixar os humanos detectar a gente. On my way. Got it, move it. Dá suborno, creio. Got it covered. Bom, por aqui... Tem uma pomba ali, velho. Tem uns malucos ali do lado do carro. Eu vou por aqui mesmo. Vou voltar aqui e vou por trás aqui. ver que ele vai ser visto. É, vamos aqui, né? Os aliens chegam de caveirão. É isso aí, velho. Isso aí, velho. Isso aí é louco. E aí, velho. Eu perdi mais ação, porque eu fui lá na frente. Mas tá beleza. Se eu jogar uma granada. Se eu jogar uma granada... Acha, cara. Não pega, velho. Opa. É duro que o maluco tá lá, ó. Tem um... Tem um cara dentro do carro. Se eu explodir ali... Pega o carro, velho. Isso aqui é foda. Deixa eu ver aqui. Esses aqui... Não queria muito entrar, mas... Fazer o quê? Boom. Os caras não estão me vendo. Será que eles vão achar? Me achar aqui? Bom, um já morreu lá. Já foi achado. Já é. Você vai morrer. Isso foi o que ele disse na tradução da língua dos aliens, entendeu? É isso. Ele vai dar dano pelo carro também. Porque o carro sempre explode e costuma explodir no turno inimigo. É verdade, né, cara? Eu não coloquei silenciador. É verdade. 100%. 2x3. Vamos na... Na Magnum. Cara, eu costumo dizer que essa Magnum aí, ela é quase... Ela é uma... Bazuca portátil, velho. De... De... De baixo alcance. É uma bazuca de baixo alcance. A Magnum. Ela é muito forte, cara. Ah, mas já, mano. Mas já, velho. Aquele carro explodiu? Esse aqui não? E esse aqui? Não era pra explodir? Aquele carro explodiu? Aquele carro explodiu? Aquele lá. Perdiou. Mas tirou a cobertura. Tá bom. É isso aí, cara. O cara dá tiro de Magnum com uma mão só. Eica. Ex de dano, ex! É, tá dando uma travada, né, cara? Agora que eu vi aqui na minha também. Deixa eu ver se eu Se eu consigo aumentar Essa chance de acerto aqui Ele tava em overwatch Nossa Ah, mas não acertou, tá beleza Bom Pistola 100%, eu posso matar ele Ou isso aqui, mas eu vou Eu gosto de tiro de pistolinha Tum, pistolinha, toma Pau Rebenta com a magma Kill confirmado Mas como que não confirma? Toma Boa É isso aí Target neutralized Atividade alien Aonde? Aqui A gente tá vindo devagarzinho desse jeito aqui Tá explodindo lá dentro Tá explodindo lá dentro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui ali eu fico sem cobertura Aqui ó Bom, aqui lá tem mais vida Pode ser que eu não mate Mas esse aqui Se eu acertar É morte É só nos squad interagindo Cadê os demais É, a galera tá Nossa, não matou Mata tio Tô esperando eu matar O Skinter Essa aí é na próxima missão Galera O Skinter E aqui eu já tava Pra tentar matar mais fácil Eu já tava com o grupo mais evoluído Aqui O Skinter Tá indo por aqui Como que eu entro aqui dentro do negócio Ah, aqui atrás Aqui 91% de chance Vamos lá Vai lá Vamos, dois Isso, garotinho Matou Isso aí Laser light Bom, agora eu tenho que avançar a galera bem aqui Pra não Não correr o risco Vamos hackear aqui Salvar o humano aqui dentro Ah, vamos fazer isso aqui mesmo Ah, vamos fazer isso aqui mesmo Menace 1-5 Status confirm VIP is in tow Proceed to the extraction point Moving to designated position Moving out Vamos ver Vamos ver É, agora tem que se mandar mesmo É, agora tem que se mandar mesmo É, agora tem que se mandar mesmo Menace 1-5 We're picking up an enemy transport Inbound on your current position Level refém Isso aí É, Overwatch 2 2 Não precisa te perguntar duas I'm all over it É, Nice Um carnal Baixa a cabeça aí Bom, não tomei dano Não sofri dano com ninguém Então Ficar em Overwatch aqui com a pistola Se aparecer alguém aqui Como vai aparecer, né? Não tem jeito Isso Esse coreano é foda Nossa Trocentos tiros não matou ninguém Vamos nisso aqui Tá travando, né, galera? Vamos mudar depois de servidor Vamos dar de novo Colocar em outro servidor Pode ser que ele dê uma melhoradinha Mano, o maluco tá de frente ali, velho 29% Isso é louco Tom errou Nossa, maluco Caraca, velho Eita, nós Roger that Moving on target location Pronto É, galera aí, geral Eu tenho três turnos ainda Menace 1-5 Hostiles interceptors estão em aproximação de alta velocidade Vai tomar dano Nossa, tomou dano Bom, então o que a gente faz agora Depois usa um magic hit Target eliminado Target eliminado Ready to engage Orders confirmed Moving out Opa, mais um follow aí, cara, galera Vamos ver quem que deu o teu follow aqui Ixi, galera Agora eu vi por que não tá aparecendo pra mim aqui os follows Porque Tá pra baixo, né, cara Aí, agora sim, mano Por isso que eu não tô vendo a galera que tá dando follow aqui, mano Não tá saindo pra mim Mas obrigado aí, galera Quem deu o follow aí Valeu mesmo Cara, não tem mais ação, mano Eu queria evacuar Eu queria curar o Um doido antes, mano VIP secure and in position for evac This is Firebrand, VIP secure Headed there now Quero tentar curar ele Aí Isso, agora vai inteirinho Pra não ficar muitos dias lá Aí GG, galera GG, faltando dois turnos, hein Ó o coreano, ó o coreano Daqui a pouco ele manda um gang na Styler A carinha dele sorrindo aqui no cantinho Ô, L Pereira Valeu, cara É, tipo assim Chegou no GG, cara Chegou no GG Direto no GG Bom, galera Eu preciso de mais Sete follows Pra ficar na média De uma boa live Street Hits Um, dois, três E aí, cara Beleza? Boa tarde aí Seja bem-vindo, cara A live aí Fica à vontade Se quiser dar o follow aí Ajuda a gente, beleza? Olha lá Ele tá machucado Não adiantou curar, não Que era a puta Se ele tiver um overwatch Esse aqui Ele também Aciona com o movimento Com o tiro E não só com o movimento Então Shadow Strike Sim Ah, vamos nessa queixa Isso aqui Yes Outro Vamos lá É long watch Ah, se tem inimigo Atirar nele É isso aí, velho Valeu Obrigado aí Ou ver mais longe Ah, se tiver em observação Também O que de inubar É, então, galera Eu vou Galera que tá assistindo Eu peço aí pra todo mundo, galera É Esperar só um minutinho Eu vou trocar o server aqui É rapidinho, galera Então vai cair Mas fica aí Vai cair e já vai voltar Então Eu só vou trocar o server, galera Beleza? Não saiam ainda lá Eu só vou trocar o server E já tô conectando de novo Beleza? Pera aí Deixa eu só Vou lá um teste aqui Pra Ah, tá Eu não peguei É, mas beleza Eu vou trocar o server aqui, galera Então fica aí É rapidinho